E aí, meus jogadores viciados, tudo bem com vocês? Eu sou o João Victor e sejam bem-vindos ao Alarjung Games. Como vocês já viram aí no título, a construção será um prédio no Minecraft. Mas antes de eu construir, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos para a intro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí, meu jogador viciado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo desse tipo. Então, eu encontro você no próximo vídeo. Falou! E aí, seu like e se inscreva no canal.